Fala nobres, tranquilidade? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma excelente ferramenta para você transformar texto em voz ou até mesmo clonar sua própria voz para fazer vários e vários projetos. Essa é uma ferramenta realmente muito bacana e eu quero ensinar para vocês como utilizar ela aqui nesse vídeo. Bom pessoal, eu testei essa ferramenta aqui por algum tempo antes de trazer para vocês, até porque eu queria ter certeza que ela ia deixar vocês estarem utilizando ela pelos 30 dias que ela promete, tá? Realmente essa é uma ferramenta que você pode utilizar até 30 dias por conta. Isso é bem interessante, bem melhor do que muitas outras ferramentas que te dão o limite de caracteres e também o limite diário, né? 30 dias por conta é bem legal. O nome da ferramenta se chama Top Media Eye, né? Que é uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para fazer todo o processo. E olha o que legal que essa ferramenta faz. Ela basicamente consegue transformar texto para fala usando o gerador de voz e também consegue fazer clonagem de voz, tá? O mais interessante é que ela consegue te entregar até 3.200 vozes em mais de 70 idiomas, tá? Então realmente é algo surpreendente. Muito superior a qualquer outro projeto que a gente já conheceu, tá? Isso realmente pode revolucionar aí o mercado das ferramentas que fazem clonagem de voz e também gera voz a partir de texto, né? Aqui, pessoal, eu vou deixar o link aqui dessa ferramenta, né? Da página deles, no caso, ela é online, tá? Diretamente aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Chegando aqui no site, na página deles, vocês vão ter aqui alguns botões, né? Em cima. Mas você vai utilizar aqui, ó, Tente Agora. Que é para você estar fazendo login na ferramenta e entrar, tá? Você vem, criar sua conta, etc. Não adianta você tentar trabalhar com ela agora desse jeito aqui sem fazer login. Você tem que fazer login para poder conseguir identificar que é você aí, tá bom? Então você vem, clica aqui em Sign Up, tá? Que é para você criar uma conta. No meu caso, como eu já tenho uma conta com o meu e-mail que eu utilizo, eu vou clicar para fazer login. Bom, pessoal, depois que eu fiz login com a minha conta, o outro passo que eu fiz aqui foi clicar para o lado direito e traduzir para português, tá? Então você vem aqui, ó, também você pode trocar o idioma aqui de sotaque falado, tá? No caso, ele vem em inglês. Você pode colocar português aqui abaixo, tá? Observe que temos algumas vozes aqui que a gente pode estar utilizando, ó. Vozes do Brian, do Bob Esponja e várias outras, tá? Inclusive, tem vozes personalizadas também que você pode estar utilizando. Aqui ele fala, ó, clique no botão à direita para gerar um texto de exemplo, tá? No caso, você vai clicar aqui em inglês e ele vai gerar esse texto. Mas não é isso que a gente vai fazer, tá, pessoal? Até porque em inglês a gente quer que ele gere em português. Então, antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar para vocês a ferramenta para poder vocês conhecerem ela, tá? Aqui do lado esquerdo, pessoal, a gente já está na opção texto para fala, que no caso a gente vai digitar o texto aqui e a ferramenta vai falar, tá? Com algumas dessas vozes que a gente vai escolher. A outra opção seria aqui, ó, clone de voz, que basicamente a gente pode fazer uma gravação em tempo real ou a gente pode também carregar um arquivo de áudio ou vídeo para a gente fazer aqui a clonagem de voz, tá? O que é bem legal também. E aqui embaixo vai ficar as suas criações, né? Todas as vezes que você criar alguma coisa, vai ficar aqui e você pode salvar ou até mesmo exportar para o seu computador. Aqui embaixo também temos algumas configurações para criar capas de músicas, né? E coisa do tipo. Aí você pode fazer de acordo com o que você achar mais interessante, tá? Inclusive, ó, ele mostra aqui para a gente várias e várias mesmo, né? Você pode usar como cover para você fazer aí as suas brincadeiras, as suas trollagens, o que é bem interessante, tá? Inclusive, tem uma aqui que eu acho que vou usar bastante, que é a do Goku, né? Vou testar mais para frente aí. Então, vamos voltar aqui, pessoal, para a gente começar a trabalhar com essa ferramenta. Eu vou pegar um texto aqui da internet, uma pequena historinha ou algo assim, para a gente continuar aqui, para a gente testar, tá bom? Bom, depois da gente conseguir o nosso texto, né? No caso, eu vou pegar uma história da Chapeuzinho, só o comecinho, só para a gente testar, é só você colar ou digitar aqui o seu texto, tá? Feito isso, pessoal, a gente pode clicar simplesmente em audição, que ele já vai usar a voz do Brian aqui para fazer aí o texto falado para a gente, tá? Se você quiser trocar, você clica ali e pode estar trocando para qualquer voz aqui, tá? Tem muitas vozes mesmo e você pode utilizar várias e várias delas aí para estar trabalhando ou até mesmo gravando conteúdo para o seu dia a dia. É bem interessante, tá? Temos vozes masculinas, vozes femininas, vozes de adulto, adolescente e muito mais. Então, você pode estar testando tudo isso para você utilizar, tá? No caso, eu estou utilizando a voz do Brian, mas posso também utilizar a voz do Bob Esponja, tá bom? Que é bem interessante, se você conhece algum desses personagens, você provavelmente vai identificar a voz deles, tá? Isso é bem legal. Então, eu vou aqui selecionar a voz do Davi, ele já vai trocar aqui, ó. Não é mais o Brian, agora é o Davi. Então, basicamente, para ele começar a gerar, eu clico aqui em audição. Aí, assim que ele gerar já o texto falado, ele automaticamente vai reproduzir também para a gente, tá? Vocês vão ver o quão é legal essa ferramenta Top Media Eye, tá? Vocês vão ver que ela realmente consegue fazer bastante coisa bem da hora, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui e a voz é bem parecida com voz humana, não é muito voz robótica nem nada do tipo não, tá bom? Então, vem aqui, ó, audição. Pessoal, eu tinha selecionado ali o Davi, porém, ele não fala português, não tem opção dele falar, tá? Então, eu tenho que trocar aqui até encontrar um personagem que leia em português aqui, tá? Por enquanto, a gente vai testar o Brian, que é o primeiro que eu já testei e vi que ele traduz aqui em português, tá? E aqui a gente pode escolher também, ó, o nível da voz, tá? E alguns deles vai ter raiva, etc. Então, bora testar aqui com o Brian, né? Com o Brian, que é para vocês verem que realmente funciona corretamente. Depois a gente tenta se aprimorar um pouco mais e ver algo mais avançado. Então, bora clicar aqui. Era uma vez uma doce menininha que todos chamavam de chapeuzinho vermelho. Isto era porque ela sempre usava uma capa vermelha com um gorro que a sua avó havia lhe dado de presente. Ah, vocês viram aí, né? Bem legal mesmo, ele conseguiu pegar o texto, transformar em voz e de uma forma totalmente fluida, né? Nada muito travado, nada com voz robótica, essas coisas assim. Então, a gente pode fazer isso com várias e várias vozes, tá, pessoal? Você pode estar selecionando, ver se tem em português, tá? Muitas não vão ter, eu não sei porquê, mas muitas também vão ter e você pode estar escolhendo, tá? Se for personagem dos Estados Unidos, pessoal, provavelmente não vai ter, tá bom? Mas você vai procurando aí, procurando um personagem brasileiro ou algo assim que você vai conseguir encontrar. Depois aqui também fica alguns recentes que você utilizou. Depois você pode estar trocando também eles, ó. Por exemplo, aqui o Nora Indramad, ele fala vários idiomas, ó. Você pode vir aqui e também localizar o português e utilizar com ele, tá? Aí já vai ser algo diferente. Já vai ser uma voz de um idoso aqui, bem mais velho, né? Então você vem aqui, ó, novamente. Era uma vez uma doce menininha que todos chamavam de chapeuzinho vermelho. Isto era porque ela sempre usava uma capa vermelha com um gorro que a sua avó havia lhe dado de presente. Ó, muito legal, né? Essa voz aqui já ficou bem mais legal pra você fazer seus vídeos aí e colocar histórias, né? Uma voz mais adulta, mais velha, contando histórias, é bem interessante, né? E lembrando, pessoal, essas opções aqui você pode utilizar, tá? Pode utilizar de graça. Observem aqui que a gente tem vozes pró e também temos várias e várias vozes gratuitas pra estar utilizando aqui nesse projeto, tá? Então realmente é bem interessante. Outra coisa, a gente pode mexer aqui, ó, na velocidade, pode mexer também no volume, pode mexer aqui, ó, pra também diminuir a velocidade, caso a gente queira uma voz mais lenta, mais rápida. Pausar, pegar ênfase aqui, ó, botar ênfase, né? Aqui diga com, mexer no tom, etc. Bem interessante. Outra coisa, depois que você fez aí as suas vozes, né? Aqui mostra, se você colocar o mouse sobre ele, mostra de quem é cada voz. Você também pode exportar essas vozes direto pro seu computador. Por isso que eu falo que é bem legal pra você utilizar nos seus projetos, tá? Se você grava vídeos, faz conteúdo pra outras redes sociais, você pode utilizar essas vozes aqui que já vai ser bastante interessante. A outra coisa é aqui, clone de voz, onde a gente pode utilizar aqui, botar um arquivo de áudio, ou pode aqui, colocar textos pra clonar nossa voz, tá? Clica nessa opção. E aqui, ó, a gente permite aqui o uso do microfone, tá? Permite aqui. Aí quando a gente fala nesse momento, ele já tá captando aqui a nossa voz, e a gente pode utilizar esse momento da nossa voz pra depois transformar em outras vozes, tá? Bora clicar em terminar. Permite aqui. Aí quando a gente fala nesse momento, ele já tá captando, viu? Ele já captou tudo, e a gente pode utilizar esse próprio arquivo aqui pra fazer várias e várias coisas, né? O que é bem legal, ó. Aqui você clica em comece a clonar, ele vai verificar a redução de ruído, vai ver a clonagem acelerada, vai fazer todo o procedimento, e vai te entregar algo realmente bem feito, tá bom? Então bora deixar a ferramenta trabalhar aqui, ó. Trabalhando a redução de ruído em andamento, clonagem acelerada. Vai fazer todas essas etapas antes de entregar pra gente. Então pronto, a gente já tem o nosso arquivo de voz aqui, ele deu uma mensagem de sucesso. Você pode usar aqui a sua própria voz pra fazer a leitura aqui desse texto, tá? Então você já tem a sua voz clonada ali. Pode fazer vários e vários textos utilizando a sua voz, tá? E você não precisa ficar gravando todo dia um conteúdo diferente, pois o seu tom de voz já tá ali. Então basicamente você vem e clica aqui em audição novamente pra ele começar a fazer a leitura com a minha voz. Olha, que legal, hein? Tirou até minha dicção ruim, foi melhorada ali. E a gente tem basicamente um projeto muito legal aqui. Provavelmente vocês vão me ver utilizando essa ferramenta aqui em alguns vídeos pra deixar o vídeo mais dinâmico, algo assim. E realmente é algo que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia, né? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui e colocar em 110, 120, pra gente ver como é que fica aqui se a ferramenta consegue identificar que a velocidade foi aumentada, tá? Fazer novamente. Era uma vez uma doce menininha que todos chamavam de chapéuzinho vermelho. Isto era porque ela sempre usava uma capa vermelha com um gorro que a sua avó havia lhe dado de presente. É, acelerar um pouquinho já não ficou a mesma coisa, né? Mas vocês viram que ele consegue pegar o tom da voz bem tranquilo ali e fica algo parecido com a sua voz realmente, né? Não fica uma voz robótica nem nada do tipo, tá? E a última opção que tem aqui também nessa ferramenta é essa opção aqui, ó. Capa de IA, tá? Onde você aqui consegue basicamente criar capa de música, alguma coisa assim. E aqui nessa parte aqui a gente tem aqui o Donald Trump. Tem algumas capas que o pessoal utilizou. Acho que muita gente cantou e gravou aqui colocando e já ficou aqui pro pessoal ver. Inclusive pode ver que tem visualizações e tem likes também. Então, bom demais, tá? Bem legal mesmo, é basicamente uma comunidade, como se fosse isso, né? E tudo aqui é bem de boa pra você utilizar, ó. Tá compartilhando, fazer upload ou até mesmo exportar pra você, né? Bem bacana e você pode utilizar tudo isso no seu dia a dia de graça aí pra um período de 30 dias, né? E se você quiser depois achar que é bem interessante você pode estar comprando a versão completa da ferramenta pra ela ficar permanente pra você, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e vejo vocês logo, logo em um próximo vídeo. Tchau.